Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, Janet Cage já está disponível meus amigos, tivemos aí uma atualização recente aí no Mortal Kombat 1, disponibilizando a personagem e como nós fizemos com a Camelion quando ela foi publicada, foi lançada pra gente, nós vamos conferir aqui juntos o que a Janet Cage tem disponível ali de golpes, né? Então, antes de começar, bora lá dar uma conferida aqui na personagem que já foi disponibilizada no menu de customizações, inclusive nós teremos como de praxe um vídeo mostrando a Janet Cage depois, no máximo, tá? Com sua paleta de cor completa ali, da sua skin padrão, né? Assim como os Brutalities da personagem também, aqui está a nossa querida Janet Cage, temos aí só uma cor disponível pro personagem no presente momento, aqui está com óculos ali e tudo mais e tal, beleza? A gente vai dar uma olhadinha depois aqui em toda a paleta de cor dela, quando eu liberar, tudo certinho, evoluindo a maestria da personagem até o máximo E aí, cara, vamos lá no menu de prática pra gente poder dar uma olhadinha no moveset da Janet Cage que agora está disponível aí pra geral Vou selecionar aqui o meu querido Raiden, deixa eu pegar um personagem aqui que tenha, digamos, projéteis, né? Só pra gente poder dar uma conferida também Kung Lao mesmo, vamos lá, selecionar aqui Janet Cage, beleza? Qualquer cenário aqui está de buenas Partiu então, meus amigos? Bora dar uma conferida aqui no moveset da personagem, tá? Ó, estamos aqui com o nosso querido Raiden, lista de golpes, parceria, aí temos aqui, ó, os golpes especiais e a parte do dublê Que seria basicamente uma espécie de sento, né? Que o Kenshi tem ali, só que agora utilizando a Janet Eu já testei um pouquinho aqui, eu já pude perceber algumas coisas, né? Com relação a esse dublê aqui dela Mas vamos lá, ó, destruidor de virilhas, que nós temos aqui o primeiro ataque Ele é menos 6 no bloqueio, eu tinha dado uma olhadinha nisso aqui, parece que deixa a gente safe na defesa Então, ó, basicamente é o Nut Punch, que ela também tem aqui pra gente poder utilizar, né? Então, como a gente viu ali no moveset dela, na lista de golpes, deixa a gente safe Então, batendo na defesa do personagem aqui, deixa eu até colocar o oponente pra poder defender tudo Só pra gente poder dar uma conferida E também ativar aqui, ó, os dados de frames de ambos, ó Vamos lá, pum pum, chamamos a Janet, fica menos 6, então a gente fica safe nessa parada aqui, então Quando a gente utiliza, com qualquer tipo de golpe aqui e tudo mais Bacana demais, ó, menos 6, show de bola E aí, deixa eu só tirar a defesa dele aqui por enquanto, pra gente poder conferir Nós temos aqui outros golpes disponíveis pra personagem, que é a hora da mímica O soco do pulinho e o pular soco do pulinho Que é o pra frente ali também segurando R1, né? Ó, e a gente pode segurar o R1 pra poder prolongar a duração No caso desse daqui, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui Na verdade, falei errado, pessoal, desculpa A hora da mímica a gente pode segurar pra poder prolongar a duração Que é pra poder absorver os projetos e tudo mais Olha lá, absorve ataques e repele oponentes E esse daqui, ó, o soco do pulinho, né? A gente pode repetir a ação do gol, antes do golpe Pra poder recriar o ataque até duas vezes Ou seja, como a gente viu lá no Combatcast eles mostrando pra gente, né? Ela dá dois pulinhos ali, acertando o oponente Então vamos testar esse negócio aqui Primeiro vamos do pulinho, pá Ó, chamamos ela aqui Bacana A gente tem um pulinho curto Ó, esse aqui é o curtinho E o mais longo também Pra gente poder pegar numa distância maior Quando o oponente é jogado pra mais longe Conforme o golpe que a gente tá utilizando, né? Ó, beleza Deixa eu só ver o negócio aqui Da gente fazer o pulinho Aí, ó, bacana O timing dele, no caso, né? Ó Esse daqui é o curto Então esse aqui não dá pra poder pegar Talvez aqui dê Não, não deu Vamos lá Pera Pera Show de bola É, isso daqui é realmente uma questão de costume mesmo Da gente pegar os esquemas aqui da personagem e tudo Deixa eu só ver aqui Rapidinho Ó, repita a ação antes do golpe Para recriar o ataque até duas vezes Ah tá, beleza Ah, bacana Show de bola Show de bola Vamos lá Beleza Esperar só mais um pouco Aí, ó Que legal Pum De novo Tô demorando Ó, que legal, mano Tem só que acertar o timing dessa parada mesmo aqui, ó Show de bola, cara Então a gente tem que apertar Ó Mais de uma vez Quando ela começa essa parada, ó Pra gente poder Fazer ela Replicar esse ataque Até três vezes Como a gente pôde ver ali Isso aqui realmente é uma questão de prática Pra gente poder encaixar nos combos do personagem Que melhor se adequa ao nosso gameplay No caso eu peguei o Raiden aqui Que é o que eu mais tô acostumado no presente momento, né? Mas, cara Interessante a Janet Cage nesse sentido Vamos lá Ó, eu ainda tô pegando o timing dessa parada aqui, velho Vamos lá Pum, pum, pum Aí, ó Bacana Interessante, interessante A barra dela vai toda embora, né? Pelo que eu percebi O que é natural de acontecer Vamos lá Deixa eu só testar aqui de novo Só pra poder ver a barra É, realmente a barra dela vai toda embora Então, pessoal Basicamente o que a gente tem de golpes aqui Da nossa querida Janet É isso Soco do polinho Que a gente pode apertar ali, né? Repetir a ação antes do golpe Poder recriar ele mais duas vezes Como a gente pode ver, né? Ela dá três ataques ali A gente tinha visto também no Combat Cast A gente tem um soco do polinho curto E o mais alongado Conforme a gente joga ali O personagem pra mais longe E tudo mais E a gente tem também A hora da mímica Vamos só testar essa parada aqui Da hora da mímica Rapidão Deixa eu só botar aqui pra gravar Beleza Ai, ó Ela segurou o ataque, ó Ó Eu segurei o botão Ela ficou mais tempo na tela Vou segurar o botão aqui, ó Segurando Ó Segurei o R1 Aí ela mais tempo na tela lá Boa Ela absorveu duas vezes o ataque, ó Bacana Bacana Então a gente tem esse também Pra nossa querida Janet Opa Só queria desativar esse negócio aqui Beleza Desativado Agora Bora dar uma conferidinha aqui Eu já até testei um pouquinho também Ó Temos o dublê Quando a gente chama a Janet Com pra baixo R1 Ela vai entrar na tela E a gente tem Essa série de comandos aqui Que a gente pode efetuar com a personagem Pra ela poder andar pra frente Andar pra trás Aí tem uns golpes aqui Com quadrado, triângulo, bolinha e X, né? E a gente também tem alguns outros Que a gente pode fazer Aqui A gente tem essa questão das divisões Durante o dublê Reabasteça algum tempo de dublê Até três vezes por sessão Olha aí, rapaz É uma coisa que eu não tinha experimentado Tem que olhar isso aqui com mais calma Quando a gente chama ela A gente pode deixar ela ociosa Segurando o R1 Eu não cheguei a jogar de quente, tá, pessoal? Testar a extense dele ali Com acento e tudo mais Então eu não sei bem Se funciona da mesma maneira Vocês podem até colocar aqui O jogador de quente nos comentários, tá? Mas aí, ó A gente chama a Janet A gente segura o R1 Ela fica ociosa, ó Olha lá E a gente vai apertando os golpes aqui E ela vai fazendo também Então Ó, ela anda também junto com a gente Igual eles falaram ali Se a gente aperta, ó Beleza Aí ela vai fazendo os golpes aqui Conforme a gente vai Efetuando os comandos também Com o nosso personagem, ó Show Vou chamar ela aqui Vou chamar ela aqui Deixar ela ociosa E apertar Rapaz Beleza Beleza, dá uma seguradinha Deixa eu só ver a questão do Segurar aqui Aí, ó Caramba, mano Enquanto a gente tá batendo A gente pode dar uma recarregada nela Caraca, vocês viram isso, velho? Ó, a gente chama o Dublê Tá gastando a barrinha azul dela lá, ó Se a gente fizer o L2 com o R1, ó Igual tava fazendo aqui Ó lá, ó Dá uma recarregada na barra da Janet, mano É, meus amigos É, rapaz Janet realmente aqui tem algumas coisas bem interessantes Que precisa de bastante prática É, eu acho que essa parada do Dublê dele aqui Pra quem já tá acostumado com o assento do Ken Acho que não vai ter tantas dificuldades assim, não Eu, particularmente Vou precisar treinar um cadinho esse negócio aqui Pra poder pegar, entendeu? E encaixar melhor ali com o gameplay do personagem Que eu tô usando e tudo Mas olha, interessante isso aqui, hein Durante o Dublê Reabasteça algum tempo de Dublê Até três vezes por sessão A gente pode fazer isso aqui três vezes, mano Quando ela estiver em tela, no caso, né? A gente chamou ela aqui, ó Dublê Ó Opa Ó, recarregou antes mesmo dela sair, ó Caraca, meu irmão É isso aí, mano Janet Cage, meus amigos Caraca, velho Vamos lá Tá É, aqui não ia pegar mesmo não Tá certo Aqui não tá pegando não Boa, foi Bom, basicamente é isso, meus amigos Só queria realmente mostrar pra vocês aqui Tudo que a Janet Cage tem disponível, né? No seu moveset Claro que os pro players aí Caras como Caras como Kilesh Nock Gustavo Page Gui Exception Que produzem conteúdos aí Pro YouTube e tudo mais Eles vão mostrar o potencial máximo Dessa Camel Fighter aqui Então já recomendo pra vocês aí Ficarem de olho nesses canais dos pro players Porque com certeza eles vão mostrar algumas coisas bem insanas aí da Janet Unidos aí aos personagens que eles jogam Entre outros também Então só queria realmente trazer esse básico aqui da Janet Pra gente poder conferir o que ela tem disponível Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de todas as habilidades dela E se vocês acham que ela vai ser forte aí a longo prazo À medida que o pessoal for descobrindo as combinações que ela pode fazer com os personagens principais Eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido E mais uma vez não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos